Ana Burcharte, professora da Fundação Dom Cabral. Estamos falando sobre digitalização, impacto da tecnologia e da inteligência artificial nos negócios. Tenho o prazer de ter comigo o Douglas Vieira, que é fundador e CEO da Enacom. Douglas, obrigado por fazer parte da nossa comunidade, por essa relação de parceria. Conta pra gente um pouquinho o que a Enacom faz e como ela está inserida nesse contexto de transformação digital. A Enacom é uma empresa que trabalha com inteligência computacional e otimização. Hoje o pessoal tem falado muito como tirar a inteligência dessa quantidade enorme de dados que está sendo criado o tempo todo. Existe de fato uma oportunidade de gerar alguns valores que antes não eram possíveis, com todas as tecnologias que estão adentrando aí. E quais são algumas oportunidades de negócio que você tem visto no mercado? Sim, uma das coisas que eu acho que é muito importante, quando a gente vai tomar uma decisão complexa, estratégica, a quantidade de informação que a gente tem que processar, às vezes, ela é gigantesca. Você vai definir se você vai comprar ou vender energia, você tem que estar olhando a demanda de energia, o PIB, se vai chover, se não vai chover, os reservatórios, como é que isso tudo está junto. E é muito difícil para o ser humano sozinho tomar essa decisão. Então é importante você ter mecanismos que ajudem a tomar essa decisão de uma maneira mais assertiva. Então a inteligência computacional vai pegar esses dados e ajudar a definir uma estratégia, por exemplo. E para uma organização que queira começar a trabalhar com inteligência artificial ou aprendizado de máquina, ela precisa organizar esses dados todos. O que mais? Porque esses dados, eles estão totalmente disponíveis. Como que eu começo um processo para tornar o meu negócio mais cognitivo? Então, eu tenho visto muitas pessoas se questionarem a questão, tenho dado ou não tenho dado? Todo mundo tem dado, alguma quantidade de dados. E com essa quantidade de dados é o suficiente para ter soluções, para ter respostas. Então a primeira coisa que eu não me apegaria é, eu tenho dado o suficiente? Eles são bons o suficiente? Se o negócio está vivo e você tem usado esses dados, eles são dados. Então eu começaria a ter respostas. O segundo ponto que eu faria, eu escolheria aplicações que têm algumas características específicas. Por exemplo, aplicações que envolvem segurança, porque não é a questão mais de retorno sobre capital investido. É a questão que você vai salvar uma vida, tirar alguém de um processo perigoso, que vale para a indústria de grande porte, por exemplo. Questões estratégicas, que questões estratégicas, se a pessoa ainda não tiver total confiança na inteligência computacional, ela ainda usa os decisores para tomar a decisão. E onde tem muito valor agregado, então você pensa, vou decidir entre minha fábrica estar em uma cidade ou em outra. Você pode fazer vários processamentos que envolvem a logística, o trânsito, fazer tudo. E sua economia pode ser muito gigantesca, porque o investimento é muito grande. Então, ao contrário do que as pessoas têm dito, focar no pequeno, eu sou a favor de focar nos problemas grandes, porque os problemas grandes certamente vão dar grandes retornos. Isso é um grande desafio, porque a maioria das organizações ainda está aprendendo a lidar com os algoritmos, com o aprendizado da máquina, e também a começar a confiar nesses algoritmos. Obrigada, Douglas. Obrigado, você.